Fala pessoal, boa tarde. Record de perguntas do nosso Direct é que impressora é essa que a gente utiliza para trabalho. A gente trabalha com a Epson L1300, esse é o código dela aqui. A gente já tem ela há um tempo já e ela funciona perfeitamente, a impressão dela é top, sai bem pretinha, então para a serigrafia não temos o que reclamar. Mas para a impressão a gente trabalha apenas com tinta original, então a gente trabalha com a 664, que é a tinta original mesmo da Epson. E para a impressão a gente trabalha com o fotolito da Romaf. Eu peguei até a caixinha deles aqui para vocês verem a característica deles. E gente, nessa aqui é tudo A3+, então essa impressão dela é A3+. Então, é o resto das perguntas que a gente recebeu no Direct a respeito dessa impressora. Ela já saiu de linha, então se vocês encontrarem ela à venda é mais na sublimação, mas dá para fazer a limpeza e trabalhar com ela normal. Mas ela é uma impressora muito boa e a gente não tem quem reclamar dela. Então, é isso pessoal, acho que eu tirei algumas dúvidas das pessoas hoje, sobre elas, o pessoal perguntou no Direct. Mas é isso, é a Epson L131. E aí